Lugar sem vento, aos seus pés vindo, pois há de uma glória dentro. Lugar sem vento, aos seus pés vindo, pois há de uma glória dentro. Lugar sem vento, aos seus pés vindo, pois há de uma glória dentro. Lugar sem vento, aos seus pés vindo, pois há de uma glória dentro.